Fala empreendedores, tudo bom? Diogo Mitsuda aqui mais uma vez. Nesse vídeo de hoje eu vim falar pra você como você pode estar começando a empreender de uma forma online sem estar investindo inicialmente. Se você ainda não me conhece, eu sou o Diogo Mitsuda e trabalho com marketing digital, empreendedorismo e marketing de afiliados. Se você chegou até esse canal, quer dizer que você se interessa em ganhar dinheiro online. Então já se inscreva no canal pra você estar recebendo mais vídeos como este. Como muitos já sabem, o meu canal é voltado a ganhar dinheiro através do marketing digital. E vamos falar pelo primeiro passo o que você deve fazer. O primeiro passo seria você se cadastrar nas principais plataformas, sendo eles a Hotmart, Monetize ou Eduz. Eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição desses sites pra você estar começando a cadastrar, que é o primeiro passo a se fazer. O segundo passo é você pesquisar produtos com potencial de vendas. Ou seja, você entra lá na plataforma, sendo por exemplo a Hotmart. Ali na parte de mercados, você vai tentar achar algum produto relacionado ao nicho que você gostaria de trabalhar. E assim você entra na página de vendas do produtor e você pesquisa se tem vídeo, se tem benefícios e quais os benefícios que a pessoa vai receber ao comprar esse produto. Nesse caso, se você assistir a página de vendas através dos vídeos que ele colocar, você vai ter que pensar o seguinte. Você compraria esse produto? Essa forma você acaba fazendo uma análise dessa página de vendas, do produto em si, e falar se você vai realmente comprar. Se ele te convencer que você gostaria de comprar realmente esse produto, essa página de vendas é boa. Se ele não te convencer, você tem que pensar duas vezes antes de promover essa página. Se essa página não convenceu você, provavelmente ele não vai convencer o seu cliente, o futuro comprador. O terceiro passo é você pesquisar o preço final. Ou seja, o valor que o seu futuro comprador vai pagar. Por exemplo, se você ganhar uma comissão de R$150, mais ou menos, quer dizer que a pessoa vai pagar em torno de R$300 no produto. Então você tem que ver muito bem, analisar o valor do produto. Normalmente, a maioria das vendas que ocorrem mais rápido, quem está começando a trabalhar com marketing de afiliados e não tem ainda autoridade, quer dizer que ela começa a vender produtos de tique-tique baixo. Ou seja, em torno mais ou menos do valor de R$100, que gera em torno de R$50 a sua comissão. Se você começar a promover produtos um pouco mais baratos, e não um produto que custa em R$500, mais ou menos, será muito mais fácil você começar a efetuar vendas do que com um produto que você começar a promover em torno de R$600, mais ou menos. Isso também serve como um motivador para você, porque se você começar a não fazer vendas, quando você está começando a trabalhar de uma forma online, isso vai te desmotivar e você vai achar até mesmo que isso não funciona. Então comece a promover produtos de tique-tique baixo, mais ou menos em torno de R$100 a R$150. Isso assim vai te ajudar muito a ter a sua primeira venda como afiliado. Assim quando você começar a pegar um pouco mais de prática e experiência, você começa a promover produtos um pouco mais de valor elevado. O quarto passo seria a divulgação. Quais as formas que você vai começar a divulgar o seu trabalho? Você pode ter algumas plataformas de uma forma gratuita, que seria através do YouTube, Facebook e Instagram. São essas três plataformas as principais que você pode estar utilizando de uma forma gratuita. Você pode também utilizar o blog, porém o blog você tem que pagar através de um domínio, então como estamos falando de uma forma gratuita totalmente, você pode começar com essa plataforma, sendo o YouTube, Instagram e também o Facebook, sendo grupo ou fanpages. Você vai verificar aqui na tela do meu computador, que eu vou mostrar algumas formas de como você pode estar divulgando isso. Vamos lá então. Aqui, a primeira página, aqui eu mostrei que é um produto que eu estive promovendo, é Vendedor Elite, que vende produtos no Mercado Livre, no caso, ensina a vender produtos no Mercado Livre. Esse daqui é um produto que são pessoas que estão interessadas, aqueles importadores, aqueles que querem começar a trabalhar a vender no Mercado Livre, ou revender, importar e revender no Mercado Livre. Então são pessoas que precisam de um curso que comece a trabalhar com o Mercado Livre. Eu fiz um review mais ou menos, falei um pouco do... É como se fosse uma resenha de um produto que você vai mostrar quais são os benefícios, o que o curso vai mostrar para a pessoa. E aqui embaixo eu coloquei o link aqui, meu link de afiliado, falei lá para as pessoas que se quiserem começar a trabalhar com o Mercado Livre, é só elas adquirirem esse produto. Teve pessoas que compraram, então isso daqui foi uma boa estratégia também para a maioria dos produtos que eu faço. Aqui também tem um outro produto que chama Power Blue, um produto de ereção no caso. Os homens normalmente procuram muito isso quando eles têm problemas. Nesse caso ele vai procurar aqui também no YouTube vídeos falando sobre isso. Então é muito fácil você encontrar, por exemplo, aqui um vídeo de um afiliado. Ele vai falar aqui sobre o produto, ele vai mostrar realmente o que ele comprou e tudo mais, e se funciona. Aí depois ele vai falar os benefícios, e também vai falar para clicar abaixo na descrição para poder comprar esse produto. Quer ver? Vamos mostrar aqui na tela do meu computador como funciona. Ele vai falar aqui o vídeo e também aqui o link de afiliado dele, então é muito interessante isso também. Aqui tem uns outros também, que são vários afiliados, aqui a maioria de vídeos de afiliados que vão vender esse tipo de produto. Bom, vamos ver aqui mais um canal de YouTube de um afiliado, que ele fala sobre a cura verde e ele cria alguns vídeos que ele nem aparece nos vídeos e ele começa a falar de alguns produtos que funcionam referente à cura verde. Então, se você ver aqui, são vídeos que a pessoa nem aparece. Então o afiliado normalmente não aparece nesse tipo de canal. É muito interessante também para quem que não quer aparecer na frente dos vídeos. Uma outra forma também é trabalhar com o Instagram. A pessoa vai lá e divulga imagens no Instagram e depois coloca o link de afiliado aqui. Aqui foi uma oferta que eu fiz no Instagram, eu trabalho com o Mercado Livre e eu também vendo produtos digitais, que é o meu e-book que eu estou oferecendo para o pessoal e muitas pessoas compraram esse e-book para começar a trabalhar com o Mercado Livre. Então a pessoa vai lá e posta, por exemplo, uma imagem e depois chama a ação para a pessoa clicar no link do seu perfil. Vamos mostrar mais um aqui, um link aqui que é Emagrecer de Vez, que é do Rodrigo Poleso, ele é um afiliado também muito forte e ele deixa aqui também o conteúdo para ele poder estar passando para a sua audiência a página de vendas dele. Ele deixa aqui no perfil dele. Então normalmente utilizam o Instagram dessa forma. Uma outra estratégia também é o grupo do Facebook. Esse grupo aqui tem 32.629 pessoas dentro. Então aqui a pessoa normalmente coloca um link de afiliado aqui. Conheça a Dieta 21 Dias, daqui é um produto digital, que também está na Hotmart, muito conhecido, Dieta 21 Dias, que muitas das pessoas acabam comprando ele e também utilizam, os afiliados, eles utilizam o grupo de Facebook para divulgar. Então é muito interessante também, você pode ser um dono de grupo. Uma outra estratégia aqui é as páginas no Facebook, a fanpage. Aqui, ele criou aqui uma página, uma fanpage, colocou alguns conteúdos aqui de qualidade, falou sobre o produto, se funciona e colocou também o link de afiliado dele, que saiba mais e tal. Aqui é outro também do Rodrigo Poleso, ele criou também uma fanpage referente ao Emagrecer de Vez, que ele é o produtor dessa página também desse produto e ele colocou também uma fanpage para poder vender os seus produtos. Vamos aqui uma outra página também, Resultado Fitness. Aqui também o afiliado, ele fez também aqui, eu vi um vídeo aqui bem legal que ele fez, que mostra para as pessoas os exercícios que elas podem praticar, né? Vamos ver aqui, que é o glúteo, né? Parece. Para a pessoa estar utilizando aqui esse vídeo aqui para poder treinar em casa, né? Ver os exemplos que ela pode fazer. Então é muito legal. Aqui também ele fez aqui um vídeo que pessoas foram alcançadas. Então, olha lá, saiba das 50 receitas de emagrecer de vez. Então também é um link de afiliado. Bom, então é mais ou menos assim que funciona as estratégias de marketing digital para quem quer trabalhar de uma forma online. Se eu vou mostrar para vocês então também aqui na tela do meu computador resultados do que eu consegui com essa estratégia. Então vamos mostrar aqui na tela do meu computador. Aqui tem uma página minha, né? Que mostra minhas vendas. Aqui tem alguns produtos aqui abaixo que eu vendo também. Só que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, a parte que eu fiz três registros de vendas com essa estratégia de colocar vídeos no YouTube. Que seria esse aqui, ó, Vendedor Elite. Normalmente eu faço essa estratégia, coloco aqui também o meu link de afiliado. E logo abaixo eu coloco aqui os links, né? Falo um pouquinho do produto e o link de afiliado. E eu acabei efetuando três vendas aqui, só em poucos períodos, né? Se vocês verem aqui, ó, no mês 12 e no mês 1. Então foram três produtos aqui, menos, mais ou menos de sete dias, mais ou menos, que eu fiz três vendas de um produto chamado Vendedor Elite, que eu promovo no caso, que é para trabalhar com o mercado livre. São estratégias como essa que você pode estar fazendo com o marketing digital. Existem diversas formas de você fazer isso. Eu mostrei para você, canal no YouTube, Instagram, grupo, fanpages. É uma estratégia muito boa para quem quer trabalhar de uma forma online e sem gastar nada. Então aqui também estou mostrando os resultados que dá certo também como afiliado. E tem outros ganhos aí que eu tenho de outros produtos. Mas aqui foi uma prova para você saber que dá certo sim. Se você queira saber dos métodos que eu utilizo, eu vou deixar para você aqui embaixo, na descrição, um link para você ver referente como eu trabalho de uma forma online através das estratégias mostradas na descrição aqui que eu vou deixar o link, tá ok? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu deixei para vocês para começar a trabalhar de uma forma online, a partir do zero mesmo. Então se você está decidido em trabalhar de uma forma online, clica aqui na descrição, no link abaixo, para você começar. Se você gostou desse vídeo, já se inscreva no canal para você não perder nenhuma novidade como essa. Se também você gostou do vídeo, dá um like aqui embaixo para ajudar meu canal, mas também não vai custar nada para você. Se você conhece alguma pessoa que queira trabalhar de uma forma online, compartilha esse vídeo, eu tenho certeza que ela vai gostar. Se você tem alguma dúvida referente a marketing digital, empreendedorismo ou marketing de afiliados, deixe o seu comentário aqui embaixo também que eu estarei respondendo em breve. Então ficamos por aqui, Diogo Mitsuda, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fica com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho